Na cidade de Manhuaçu, durante uma operação no bairro Matinha, os punitares ouviram disparos de arma de fogo efetuados em um loteamento. Na abordagem, o motorista de um carro de cor prata teria acelerado contra os policiais que, para repelir a injusta agressão, efetuaram disparos contra o veículo sem atingir os ocupantes. Depois, o carro foi encontrado, sendo que os ocupantes fugiram a pé. Um homem de 23 anos, uma mulher de 28 e um adolescente de 16 anos foram detidos em um cafezal. Os militares seguem em rastreamento para tentar localizar outros dois suspeitos. Os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.